Acompanhe agora como foi o dia dos candidatos à presidência da república neste segundo turno das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva esteve de manhã no Nordeste. O candidato do PT participou de caminhada e grande ato popular em Aracaju por volta de 10 horas. Eu tenho certeza que nós temos condições de recuperar a imagem do Brasil no exterior. Nós temos condições de afirmar para o povo brasileiro que o salário mínimo vai voltar a aumentar acima da inflação todo ano. E nós fazíamos isso, a gente repunha a inflação e dava a quantidade de crescimento do PIB. Porque quando vocês jornalistas escrevem ou vocês veem o PIB cresceu, quando o PIB só tem sentido essa informação se esse crescimento for repartido com o povo. Porque se o PIB cresce e só o patrão fica com o crescimento, o que que ganha o povo? Depois, à tarde, o ex-presidente foi a Maceió, onde também fez caminhada. Pela manhã, Jair Bolsonaro também foi ao Nordeste. Ele participou de evento de campanha com lideranças religiosas em Recife. O Brasil está dando certo. O Brasil voando. É o Brasil. É o Brasil grande zero para o mundo, para a nossa economia. Agora há pouco, comecei com o Paulo Guedes, com o nosso ministro da economia. E ele falou que hoje em dia temos 17 categorias que estão no plano de... Agora à noite, o candidato à reeleição pelo PL se encontra com influenciadores em São Paulo. E aí Legenda Adriana Zanotto